Foi prorrogado para o dia 15 de novembro o prazo para que os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente façam o Cadastro Nacional. As informações vão ser usadas para criar um perfil dos conselheiros e também para identificar os principais problemas encontrados pelos conselhos nos municípios. Quando terminar o prazo do cadastramento, a Secretaria de Direitos Humanos vai organizar uma publicação com esses dados. Para mais informações, acesse o endereço que aparece aí na sua tela.